Auxílio moradia é previsto na lei orgânica da maestratura nacional, ponto. O senhor recebe, presidente? O senhor recebe? Recebo. E o senhor tem imóvel próprio? Tenho vários imóveis, não só um. Embagador, o senhor colocou que o senhor mesmo recebe o benefício e o senhor tem imóvel. Vários. O senhor acha que isso é ético? Eu acho que é ético, porque a lei orgânica da maestratura nacional prevê. Mas o juiz não poderia abrir mão no caso de ele ter o imóvel dele e não necessitaria um auxílio moradia? Se ele quiser, pode. Não seria ético abrir mão? Não sei. Cada um tem que agir de acordo com a ética que entende que é adequada. O senhor acha justo o valor do auxílio moradia? Eu acho muito pouco. É mesmo? Diante da desigualdade fiscal de nosso país? Isso, isso. É isso que você quer ouvir? Claro, vocês estão me provocando. Por que o senhor acha que é pouco? Eu acho que é pouco. Não, 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 encerrei aí.